Olá, amores! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje tem muita novidade lá da ela. Chegou muito vestido, o Ladylike é aquele bem rodado, bem bonito, que a gente gosta, bem romântico. Saias, tá? Chegou saia, chegou conjunto, super estiloso. Gente, o vídeo tá recheado de novidade. Vamos ver o vídeo de hoje. Tenham calma que ela vai responder todo mundo, tá bom? Vamos lá! Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo com a nossa Hello, amores! Ali e Estevam, pra mostrar as novidades da semana. Show! Gente, dê um like aí, né? Dá um like, se inscreve. No meu vídeo com a Li, pela modas. Chegaram bastante novidades pra vocês agora da semana. Sucesso! Curti! Se inscreve no YouTube deles também, que eles postam vídeos. Sim. Lá é ela... Ela moda cristã. Show! Mas a Li passa direitinho depois. Sim! Vamos lá, Li, mostrar as novidades? Vamos, vamos mostrar. Quer mostrar um pouquinho lá, mamãe? Vamos, vamos, vamos. Gente, lembrando que eles estão dentro do Shopping Car no Brás, tá? Não tem erro. Ó, gente, vamos mostrar. Ó, Li, tem esse daqui. Você viu como é que a gente tá chique no Ur? Temo agora, né? Tá show! E tem luzinha também na nossa base aqui do maniquí. Lindo! Sim. Olha, Li, esse daqui é em malha suplex. É um vestido godê. Ah, ele é godê. Sim, ele fica lindo, hein? Ele é bem godê, tá? Olha só que chá. Sucesso. Esse aqui tem um cintinho fixo. Curti! Tá amarradinho, né? Pra dar um charminho. Olha esse detalhe, que lindo! E essa boquinha ali, pra dar um detalhe, uma diferenciada no modelo. Curti! Tá? Então, além desse, tem essas estampas também. Ah, vieram outras estampas. Que lindo! Tem uma fotinha na modelo. Isso, eu vou... Ai, que show! Curtinho! Bem elegante, tem quatro... Quatro não, tem mais uma estampa ali. Vamos mostrar. Vamos, vamos sim. E esse veio até o... Esse até o GG, mas o GG dele tá bem grande, tá vestindo uns 50, mais ou menos. Ah, legal! Uhum! Esse, deixa eu pegar outra estampa ali. Gente, lembrando que é no atacado. Atacado na loja quatro? Não, tá bom. Atacado na loja quatro pecinhas? Atacado na loja quatro peças sortidas. Pode ser qualquer peça da loja. Variadas. E pra envio? Pra envio acima de 300 reais. Pra envio somente... Ah, não, Lia! Eu vi! Eles estão passando, né? É muita correria. Agora, pra envio, tem pagamento em depósito ou no PagSeguro, tá gente? Olha que legal! Então, a gente manda o link direitinho pra vocês. Quem tem no PagSeguro, já sabe como funciona. Como funciona, olha que bacana. Então, aí não tem mais desculpa, dá pra todo mundo comprar. Dá pra todo mundo comprar. Então, esse daqui é aquele Lady Lack que mostrou no manequim. O cintinho é fixo, tá? Um detalhe na manga. Ele é 60 reais atacado, tamanho MG e GG. Eles são em cinco estampas. A verdinha eu não tô achando, mas aí ali vai mostrar a fotinha. Isso, eu vou colocar aqui do lado. Então, é 60 reais no atacado, tá? E tem até o GG, que o GG tá vestindo uns 50. O GG tá vestindo um tamanho de 50. Tá. Lembrando o seguinte, a gente tá mostrando as novidades dessa semana, mas tem muito vídeo no canal. Tem muitas novidades, isso mesmo. Acompanhem aí. Agora, além desse Godet, o que chegou pra mim foi também o conjunto que esse conjunto nem pus a foto ainda no Instagram. Está estourando de vender. Show. Ele é bem despojadinho. Ai, que legal. Aqui eu já fiz a vestida. Mas olha que chave esse conjunto. Ai, eu gostei. Bem despojadinho pra usar com tênis, com uma botinha. Sim, super estiloso. E ele é malha crepe? Esse é malha crepe. Ah, legal. Tem um tamanho M até o G1. Ele tá vestindo 50, 52. Até o G1. Tendo na cor marinho, preto e maçava. Vai ter foto pra mim também, né? Tá. Eu vou colocar aqui. Ai, que linda. Show. Três cores, tá? Ai, eu gostei. 50 reais no conjunto até o GG. Show, sucesso. Eu gostei. Ele é manguinha comprida. Isso. E 55 no G1. Tá. Tá. Então, dando continuidade, é 55 aquele conjunto. Tá. É 50 no GG e 55 no G1. É, no G1 tem uma cresce uns 5 reais. Isso. É em malha crepe. Então, tem três cores e ali vai postar as fotinhos pra você. Isso. Eu vou colocando aqui do lado que ela nem postou ainda no Instagram, gente. Porque é novidade, tá bom? Acabou de chegar. Sim. E aí, Li, o que chegaram também pra mim, somente no tamanho único. Tá. No tamanho único no GG, tá? Ah, legal. Tem um 48,50. Tá bom. Então, Li, as saias, né? Somente tamanho único no GG, tá bom? Baixa até um 48,50. 25 reais. Uau, tá bom o preço, né? Tem várias cores. Marsala, preto. Ele é com zíper, ó, gente. Deixa eu mostrar. Maravilhinho de zíper. Olha que bonita. Tem aí malha crepe, né? Sim, malha crepe. Sucesso. Aí eu também tenho rosês, o marinho. Tem uma corteira. Diversas cores. Cores sortidas, tá bom? Tá. Inclusive, Li, chegou pra gente novidade também. Esse daqui não é fabricação própria, tá? Uhum. Todas as outras peças são fabricação. Tá. Esse daqui é mais uma revenda, porque tem muitos clientes me cobrando uma blusa, tal. Então, esse daqui é tecido plano. A gente não trabalha, por enquanto, com tecido plano. Então, é mais pra fazer composê com... A saia. Tem até um ali, né? No manequim. Isso, Li. Tem até um manequim. Vamos mostrar? Vamos, vamos sim. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que ela já até fez aqui, ó. Olha que charme. 45 reais. E agora dá pra compor, olha só que linda, com esse look, com essa blusinha. Show. 30 reais. 30? 30 reais a blusinha. Show, hein? E aí, ela veio... É tamanho único a blusinha, não? É... Tamanho M, é... Tamanho G e GG, por enquanto. Tá. G e GG, por enquanto. Então, assim, quer compor look, tem, né? Sim, sim, sim. Tem opções de blusinhas bem bonitinhas, assim, socialzinha. Show de bola. Ali, Li, dá uma mostradinha nas outras. Ó. Show, hein, gente? A saia é o mesmo preço, né? Só muda a estampa. A blusa é mais pra compor com... Com as saias, tá? Tá. Olha só essa pretinha também. Ai, que linda. Olha que linda ali. Olha, gente. Olha, é um charme, né? Show, hein? 30 reais a blusinha. Sucesso. A saia é quanto mesmo? A saia é 40, essa daqui com o bolsinho. Ai, é linda. Que também já tá no outro vídeo. Tem fotinhos no Instagram também. Legal. Gente, lembrando que tem vestido, tem cinto, tem uma opção muito grande aqui na ela, tá bom? Ó, gente, eu vou aproveitar e mostrar o longo também que tá lindo, né? Quanto tá mesmo esse longo? 60. 60. Atacado. Só tem o tamanho MG. Mas vai chegar muitas novidades de longo agora pra outro lado. Ah, é? Olha, vamos aguardar. Tá lindo esse. Tem a jardineirinha. Sim. Quanto é mesmo? Essa daqui é 45 só. Ó, gente, então tem uma variedade muito grande. Eu te convido a dar uma olhada no Instagram. Então, a gente mostrou as novidades, que é o Ladylike em malha suplex, né? Isso, vestido. Achei em conjunto. E a semana que vem também dá sim de surpresa pra vocês. Legal. Levantando o assunto, qualquer dúvida ou pedido é no meu WhatsApp. Eu mesma que respondo. Eu tô demorando um pouquinho, tá? Então, por favor, compreenda a minha situação. Entenda. É só eu que atendo o WhatsApp, eu não coloco ninguém. Então, tenha só um pouquinho de paciência, tá bom? Isso, ela vai responder. Demora um pouquinho, mas ela responde. Sejam chatos, me cobre. Se quiser me xingar, pode ir lá no Instagram. Pode falar, olha, a Jane é chata. Não, gente, não xinga. Gente, lojista, tem muita gente chamando. Então, tenha um pouquinho de calma. Ela vai responder, ela mesma que responde, tá? Então, tenha um calma, ela vai responder. Todo mundo, vocês vão pegar o pedido, vão ficar felizes. Eu tenho só um pouquinho de paciência, tá bom? Mas eu respondo de um por um, tá bom? Deixa eu mostrar o cartão. Pra finalizar. Lembrando que eles têm canal no YouTube. Foto no Instagram. Diariamente, a Jane tá postando novidades, tá bom? Então, como ela já disse, se ela demorar um pouquinho, tenham paciência. Mas ela vai responder todo mundo, tá bom, gente? Tudo aqui na Ela Moda e Ela Cristã no Shopping Carnot. No número 234-235-236, tá bom? Sucesso de vendas é aqui.